E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Craftopia. Aquele jogo que apareceu num evento na Microsoft, que lembrou um pouco de Zelda, Breath of the Wild, né? Também com Minecraft, um misturebo jogo. Então vamos ver como que é o jogo. Isso é interessante. Eu já não joguei ele, mas eu vi um pouquinho no menu aqui pra ver o que que tem opções, né? Não tá em português, mas é um jogo que tá em preview, tá? Então quem sabe no futuro, né? No lançamento dele, ele esteja em português. Mas tem uma coisa que eu vi aqui que eu achei muito interessante e diferente. Essa parte de gráficos do jogo é como se fosse um jogo de computador. A gente pode escolher, tipo, os presets dos gráficos. Pode deixar no mais baixo, pode deixar no médio, pode deixar no high e pode deixar no mais alto. E uma coisa interessante é que a gente pode mexer aqui na resolução que tem aqui, ó. 4K. Eu só não vou colocar em 4K nesse vídeo porque eu estou usando uma TV 1080p. Então não faz nenhum sentido eu colocar essa resolução porque não vai ser a resolução que eu vou estar vendo. Mas eu vou fazer um vídeo separado, né? Um vídeo a parte desse, né? Um segundo vídeo desse jogo, na resolução 4K pra ver como que vai rodar, se vai rodar bem, né? Aqui eu vou deixar em 1080p porque é a imagem da minha TV nesse momento. A gente pode desativar e ativar o V5, né? Dá pra rodar ele até em 144p, né? 144 FPS, né? Então vou deixando 60. Vou deixar o preset de gráficos aqui no High, né? Nenhuma coisa mesmo que vai estar desativado o 4K, né? Não deixei sentado 4K. Então a gente pode mexer em várias coisas com qualidade da sombra, da luz, enfim. Eu achei muito doido isso, assim, de um jogo de console, né? De fato de console, tem essas opções aqui. Aqui tá tampando pra vocês, mas seria fullscreen mode. Eu vou deixar no fullscreen aqui. Vou aplicar. E vamos ver como que vai rodar em 1080p, 60 FPS, com os gráficos no máximo, né? Beleza? E aí depois eu faço a mesma coisa com 4K, pra ver se com 4K consegue deixar 4K, 60 FPS, então eu vou ficar peidando pra rodar, né? Então vamos lá. Bom, meu personagem tá bem aqui. Vou tirar a minha câmera aqui rapidão. Vocês poderiam ver. Opa, não é aqui. É esse aqui. Bom, vocês estão vendo aí? Pode ser um menininho, uma menininha, um menininho. Nossa, claro. Esse shortinho é literalmente o shortinho do link do Breath of the Wild. Dos links lá. Breath of the Wild, né? Ah, o gráfico aqui não tá muito interessante, assim, né? Tipo, não tá meio simples. Então talvez ele até rode aí tranquilamente em em 4K, 60, no Series S, né? Não sei. Verde, azul. Já assim mesmo. Vamos criar já? A gente dá uma olhada no jogo mesmo. Não, não dá pra... Ah, tem que não desse pra criar o personagem. Deixa eu colocar a minha câmera no local. Opa, tô mexendo aqui, né? Pronto. Ué, não aconteceu nada aqui. Apertei mesmo que não tá acontecendo nada. Ah, não tem o mundo criado. Vamos criar. Beleza. Brasil. Ué? Não pode ser esse nome? Então vou colocar índio. Não tem jeito. Não deu certo. Não. Ah, tá. Tava criando outro. Deu certo sim. Eu gostei assim no Brasil mesmo. Ah sim, esse jogo ele tá otimizado pra nova geração, né? Zex, é. Vamos ver se ele tem que falar isso. Ah, o visual dele tá bacana aqui, ó. O cenário, né? Só tô achando meio estranho a movimentação da da câmera. Eu achei meio durona. Não parece que tá em 60? Peraí. Tá em 60 aqui, ó. Apliquei o V5 aqui. É, não tá em 60 não. Nossa. As pessoas aqui feiam. É o mesmo modelo, só tá mudando a cor. Ah, tem uns botões aqui, ó. Receba só a recompensa completando as missões. Porra. Pule. Ah, historial, né? Submar uma parede. Cara, ele é muito inspirado em Zelda Breath of the Wild, né? Desses 5 socos na pedra. Como que dá soco aqui? Coletar as pedrinhas. Coletar 30 pedras aqui. Tem que fazer um machado de madeira. Bom, como tá em Early Access, né? Eu acho que talvez aquelas opções não estejam totalmente funcionando, né? As opções lá de especificações assim de gráfico e tal, né? Talvez esteja até essa opção ligada, mas no console o preset gráfico vai ser vai ser único. Não vai mudar, entendeu? Não sei. Depois eu vou dar uma manchida nisso assim mais tranquilamente, né? E vejo se se muda as coisas. Ó, tem que fazer aqui um opa Machado Caralho, meu! É o mesmo menu. A mesma posição. É muito engraçado. Tipo assim, eu não vejo nenhum problema quando um jogo se inspira em outro, né? O foda mesmo que incomoda em ti aspas é quando você vê que até o menu é igual. Tipo, a pessoa não tem um trabalho que faz um menu diferente. Entendeu? Aí é foda. Mas tudo bem. Importante mesmo é se o jogo vai ser bom, né? eu fiz um machadinho de madeira aqui como que eu utilizo quero usar essa porra aqui ah, tá é o Y pra equipar mas já adianta que ele não tá 60 mesmo, tá? É realmente pra perceber que tem que ele atrasa assim na imagem, né? Por isso que eu tô falando assim talvez mesmo esteja com o preset assim no 60 fps no gráfico no máximo talvez algumas coisas não estejam funcionando mas enfim lembrando, né? se você tá curtindo os gameplays relacionados ao Series S aqui no canal eu pretendo comprar um pra você pra alguém da sua família um pior inimigo sonista que você tem aí que todo mundo tem, né? considera utilizar o link associado que eu deixo na descrição no vídeo, tá bom? assim você ajuda o canal comprando o produto, né? e eu ganho uma comissão dessa venda já dá pra perceber que é um jogo de sobrevivência, né? tem que fazer a puxadinho pegar madeira pegar tipo essas coisinhas assim, né? tem a escalada como que escala aqui? já peguei aqui ó, o gráfico aqui não tá bacana não aqui, ó do tempo tá umas texturas meio de baixa qualidade mas vamos colocar aqui no Heist vou aplicar aqui ó vamos deixar no Low pra ver se vai mudar alguma coisa aqui eu tô curioso mais mais baixo nossa ó indo mais baixo roda 60 aqui tá 60 então tá funcionando sim tá tá funcionando vai lá tá funcionando essas partes das configurações gráficas funciona sim é preciso de uma arma o que? nível 2 eu acho vamos mexer um pouquinho aqui no procuração mas legal isso assim eu achei achei bacana que eu acho melhor quando o jogo dá a opção de eu quero 60 fps ou eu quero gráfico só clicar aqui pronto entendeu? porque isso daqui é totalmente coisa de pc né? de você mexer nas pequenas coisinhas né? então aqui no mais baixo ele fica a 60 vamos deixar no médium né? pra ver se vai ficar 60 é no médium tá 60 até que tá um visual bacana vamos deixar no high ah no high já fica 30 no high já fica 30 fps vou deixar aqui no opa no médium aqui mesmo e a 60 fica mais interessante jogar até a qualidade da textura deixa a textura no no alto vamos ver ah a textura no alto já tá rodando 60 ah ficou bacana tá um visual bacana talvez no vamos pegar um peixe aqui não sei onde tá minha câmera tem um mapa do jogo tem dia 2 level meu nome ali essa arma não é eficiente pra pegar pedra vamos pegar madeira né? mas assim apesar eita pô tem um urso aqui apesar de estar a 60 vezes uma 60 a movimentação da câmera é meio estranha sabe? ela não é nada suave na hora de você virar assim sabe? é meio durona é tipo é aquele caso assim é um jogo que eita pô o urso pulou aqui o urso falando então parece que o jogo ainda não tá otimizado pra console feito pra console sabe? ele tá sabe? é porque essa movimentação aqui não tem nenhuma suavidade assim na hora de você mexer é a câmera né? é muito você tá com o mouse você vai ter toda a precisão ali e tal então é ele tá mais voltado pra pc ainda né? vamos dar uma olhada aqui nas coisas que eu posso fazer ó eu tenho 20 streams passa ah tá stone keep equipar opa deixa o legal o que ele fez ele pega 30 pedras ó muito muito estranho mexer com a câmera qualquer toquinho que eu dê na câmera ela já vira muito já sobe muito assim eu tô vendo ó é só um toquinho ó só dá uma olhada é isso aqui ó que eu faço tá vendo só um toquinho entende? não tem nenhuma não é aquela suavidade assim que tipo costuma ter em jogos propensados pra console entendeu? nossa é muito objetivo ó quebrar 30 pedras é isso aqui os pau de madeira aqui essa arma não é eficiente o machado vai ser né? opa pegar o machado é a machado já corta melhor né? a madeira legal bom por enquanto é isso né? o jogo tá em origem e é um jogo de supervivência eita pô ah tá tem que tá no nível 2 y não não tô fazendo aqui ah tava consertando a ferramenta tá deixa eu ver aqui posso fazer ó tem uma aqui isso aqui o tocha duas mãos uma é não entendi muito bem que isso aqui ah posso fazer uma mesa de trabalho vamos fazer uma mesa de trabalho aqui né eu vou deixar aqui tem esse pessoal aqui deixa eu falar com ele depois né ah aqui já posso fazer um arco né aqui eu já posso fazer o negócio do zel de você flutuar lá eu tô achando engraçado assim tem muito muito inspirado no zelda breath out and wild mas ele não é o mesmo gênero né é sim um jogo de sobrevivência né então é e parece ser até um jogo competente de sobrevivência pode falar com o aqui se você fizer uma totalização você pode envolver novas coisas para captar ah os tutoriais né falando para fazer as coisinhas é os modelos dos personagens aqui do NPC são tosqueira né aqui tutorial literalmente cada um tá falando uma coisa do que eu posso fazer é bom equipar aqui o paraglider já fiz aqui mas é vou falar sobre essa óbvia semelhança né semelhança semana cara essa inspiração pronta do Zelda Breath of the Wild com esse jogo esse jogo inspirou no Zelda né o que eu achei bacana que assim ele tem todo toda inspiração óbvia no Zelda cara é Zelda né a cara dura mesmo assim tipo não dá para esconder que existe essa inspiração nesse novo Zelda mas não é o mesmo gênero isso que é legal entendeu não é o mesmo gênero é tipo a mesma coisa do naquele que é do Playstation PC que é pro to play o gen 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 impact né é é o mesmo esquema é um jogo que você vê a nova inspiração no Breath of the Wild mas não é o mesmo gênero né então é eu acho isso bom sabe você tipo parece parece um jogo que já existe mas tá fazendo algo novo né o foda mesmo na minha opinião é quando o jogo se inspira em outro e faz exatamente o eu tô fazendo não faz algo novo entendeu aqui no mercado pelo que entendi eu posso vender as coisas vou comprar põe que é isso né é seria pra vender eu quero fazer uma roupinha pra ele né tá muito feio de cuequinha então você tá um visual bacana pra fazer umas coisinhas de madeira aqui então o altar eu já fiz ah já fiz só não coloquei caralho tá legal legal beleza tá tá feito e ó posso fazer um baú um negócio blacksmith de criar arma né tipo ferreiro né uma panela pra cozinhar autagem de transporte uma fornalha né isso né ah posso criar agora uma espada peraí ah olha só isso é interessante eu tô na era da pedra próxima era era da agricultura e é pra eu conseguir evoluir essa era eu preciso de mil moedas carne essas pedras aqui aí eu posso prosseguir pra outra era e aí pelo que eu entendi eu vou desbloquear mais coisas tecnológicas é isso né é interessante isso é interessante aqui no meio sim eu vou fazer isso aqui sabia que ia dar certo sabia tá então eu preciso de carne talvez sejam os itens que eu vou desbloquear porque aqui eu não consigo fazer a espada né tá então vamos precisar de mais carne vamos pegar aqui o machado e matar esses passarinhos aqui não deu então tem um galo aqui a galinha né é verdade depois ficou fugindo a gente vai pegar a ovelha mesmo ae feira da puta nada contigo não peguei uma carne acho que eu peguei né é ó derrubei três animais pra pegar um pedaço de carne ó tem uns bichinhos aqui a jogabilidade do jogo é meio durona podia ser um pouco mais fluida sabe a gente saiu voando e a câmera a câmera tá falei demais sabe eita porra peguei um ovo toma pena cadê a ovelha aqui pode ser de carne deixa eu ver se eu já consigo evoluir aqui pra próxima ela tá falando pra eu cozinhar um pedaço de carne ah tem que cozinhar três tem que ser três carnes cozinhadas né cara eu tô achando um jogo que é promissor assim acho que é um jogo que o pessoal que curte o gênero vai gostar né vai achar bacana é e volta a dizer não tem nenhum problema ele ser inspirado obviamente no no Zelda né e assim não que ele esteja fazendo literalmente tudo que o Zelda tá fazendo mas a a parte a base né o core do jogo ali é Zelda né é o Breath of the Wild né não é difícil de falar Breath of the Wild tem que falar meio pausado né se eu falo tento falar rápido eu me enrolo todo é então então tipo assim é a parte visual pelo menos é muito inspirada já o gameplay não tem nada a ver sabe porque ele é um jogo sobrevivência né bom já tá indo pra terceira carninha aqui e aí e aí pegar vamos aqui beleza já dá pra ir fazer né ó evoluir de era tem uma conquistinha a próxima era é a área da fronteira eu preciso de esse negócio aqui que eu não sei o que quer esse negócio que eu não sei o que quer e eu escuto de alguma coisa que eu não sei o que quer e aí serão as coisas que eu vou desbloquear uma moto outras armas legal então agora como eu vi de era eu já posso fazer um uma picareta mais forte né posso fazer é eu posso fazer a espada pra seguir e poder fazer a espada acho que pra fazer a espada eu preciso fazer um outro tipo de mesa né talvez ah provavelmente vai ser o negócio de ferreiro né blacksmith aqui ó por aí é no blacksmith que eu posso fazer as espadas eu posso fazer um arco aqui um pouco diferente tem essa espada maior aqui eu preciso fazer o que eu preciso de lingote de ferro né pra fazer a espada aqui beleza vou fazer o seguinte vou dar uma exploradinha aqui no mapa ver o que tem mais pra frente essa parte essa parte aí de de como que fala escrafitagem escrafitagem toda essa parte de sobrevivência já deu uma olhada como que é e parece bacana tem um negócio aqui deixa eu ver o que é isso ah olha só um templo de desafio onde eu vi isso como que abre aqui é ok tem um urso aqui chatão ainda tá cru né o jogo né a movimentação algumas coisas assim ainda meio durona ah podia ter pegado a glider aqui também esse baú não o urso também o tusqueiro né mas tipo ó tem outro templo aqui nossa esse chão aqui tá difícil hein isso sim agora ficou de preço 2 literalmente ah tem essa que eu põe isso aqui eu não tinha visto deixa eu dar uma mexida aqui vamos deixar o heist ver se vai mudar o gráfico do templo é não mudou realmente o templo os caras não mexeram muito muito nas texturas né porque tem essa textura de baixa qualidade aqui no tempo né eu pensei que fosse a escolha do preset gráfico que eu coloquei né mas na verdade não né então é tipo mas é aquela coisa né é é um jogo em eliaxis então é normal às vezes ter alguns problemas gráficos alguns problemas na jogabilidade bugs né então é compreensível que não beleza não o setor aqui tá baixa mesmo mas não lançou o jogo oficialmente né ainda tô no eliaxis então é aquela coisa assim né a gente não vou dizer que a gente dá uma passada não é passada de pano né mas é é você tem que compreender que não é um jogo finalizado você tá jogando ele antes de ser lançado então sei lá essa animação aqui do machado pode mudar a câmera pode ficar mais suave como eu tô comentando aqui tô achando meio ruim assim a câmera né queria que ela fosse mais suave na hora de a gente movimentar então essas coisinhas podem mudar com o tempo né mas no geral eu achei legal que ele pegou a inspiração no Zelda Breath of the Wild e fez um jogo de sobrevivência porque pra quem não jogou ainda o Zelda né ele é um jogo que ele tem certas inspirações né em jogos de sobrevivência né você come comida pra conseguir um pouco de vida você agora tá em 60 em 30 FPS porque você come é ah na verdade eu desativei o que o V5 acho que é por causa disso não não ah ah sei tem que deixar no médio e aí eu mudo a textura pro Ryan agora sim agora tá 60 então aí o Zelda Breath of the Wild ele tem inspirações de jogos de sobrevivência então a sua arma quebra você come pra conseguir vida não o Link não fica com fome né mas você pode fazer comida pra conseguir recuperar sua vida né então você tem a caça né você tem o crafting de itens né pra crafting tem peraí eu tô me enrolando não na verdade o craft não tem tem o negócio da comida né você pode pegar as armas né e o craft não tem não eu confedi craft com o negócio da comida né aí tem o lance da comida né que você pega e faz a cozinha ela né tem o lance assim do mundo aberto enfim né tipo você vê umas inspirações em jogos de sobrevivência mas ele acaba sendo mais ação né puxando mais pra ação minha câmera tá meio louca aqui entendeu esse aqui já é sobrevivência total mesmo um jogo de sobrevivência assim pra você passear no mundo fazer as suas coisinhas montar seu acampamento enfim né então é um gênero que muita gente gosta bastante né eu praticamente não tenho muita paciência não mas jogar conversando com alguém online até que dá pra jogar tranquilo né eu não sei porque minha câmera tá piscando mas enfim acho que é isso né dá pra ver legal é depois eu vou dar uma olhadinha eu faço um outro vídeo dele em 4k né pra ver como que vai rodar já dá pra ver que em 4k 60 talvez com os presets gráficos no médio ou no mínimo né mas vamos ver como depois o outro vídeo vai ser focado em ver como que ele roda em 4k e outras configurações e vermos outras coisas do jogo mais avançadas beleza mas aqui é só pra ver o comecinho mesmo pra ver como que ficou o jogo e é um jogo eu achei um jogo bom pra quem curte o gênero sabe como eu falei eu não sou muito desse gênero de de jogo de sobrevivência eu até jogo ali pra distrair um pouquinho e tal né mas não é muito meu gênero não mas acho que pra quem curte eu acho que é um jogo que o pessoal vai vai dar uma chance e vai achar legal beleza então é isso né se você gostou do vídeo deixe seu like compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser sou o Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau